Capítulo XV Honras Fúnebres Desse modo, troianos e troianas choravam por toda a cidade. Por seu lado, os gregos, assim que chegaram ao acampamento, dispersaram-se e cada um foi para a sua nau. No entanto, Aquiles não permitiu que se dispersassem os mermidões, mas assim disse entre os companheiros, amigos de combater. Mermidões, meus fiéis companheiros, não soltemos ainda os cavalos dos carros, mas com eles nos aproximemos para lamentarmos Pátroco, pois essa é a honra devida aos mortos. Depois que tenhamos nos saciado do triste pranto, soltaremos os cavalos e todos aqui jantaremos. Assim disse, e eles lamentaram-se juntos, liderados por Aquiles. Três vezes, em torno do morto, conduziram os corcéis de belas crinas, carpindo, e entre eles lhe despertou o desejo de chorar. Umedeceram-se as areias, umedeceram-se as armas dos homens com lágrimas, pois bom amigo de todos fora Pátroco, de quem agora sentiam tantas saudades. E entre eles foi Aquiles que iniciou o lamento, ousando as mãos no peito do companheiro. Eu o saúdo, ó Pátroco, também agora na mansão de Hades. Todas as coisas eu cumpro que antes lhe prometi. Arrastei para cá Heitor, para os cães o comerem cru. Assim disse, e para Heitor planejou atos de vergonha. Estatelando-o de cara para baixo na poeira em frente do esquife de Pátroco. E cada um deles despiu as armas resplandecentes de bronze e soltaram os cavalos de sonoros relinchos. Depois, sentaram-se junto da nau de Aquiles. Multidão incontável! Ele preparou-lhes a refeição fúnebre, e muitos bois lustrosos mugiram em volta da lâmina de ferro ao serem abatidos. Muitas ovelhas e cabras balidoras, muitos porcos de brancas presas, ricos em gordura, foram chamuscados na chama de Hefesto. Por todo lado, em torno do morto, era tanto o sangue que podia ser apanhado em taça. Depois, os reis dos gregos levaram Aquiles à presença de Agamemnon. Com afinco, tinham-no convencido a acompanhá-los. Quando chegaram à tenda de Agamemnon, logo ordenaram aos arautos que impusessem no fogo uma grande trípode, na esperança de convencer Aquiles a lavar do corpo o sangue e a sujeira. Mas ele se recusou e pronunciou este juramento. Por Zeus, que é o mais excelso e melhor dos deuses, não é listo que a água do banho chegue ao meu corpo antes de ter posto o pátroculo na pira, de ter-lhe elevado um túmulo e de ter cortado o meu cabelo, visto que outro luto como este não sobreviverá ao meu coração, enquanto for vivo. Por agora, entreguemo-nos ao banquete odioso. Mas ao nascer da aurora, ó soberana Agamemnon, mande que se traga lenha e se prepare tudo a que o morto tem direito, na altura em que parte para a escuridão sombria, de modo a que possa consumi-lo o fogo indefectível. Assim falou, e eles deram-lhe ouvidos e obedeceram-lhe. Com urgência, cada um preparou sua refeição. Comeram e nada lhes faltou naquele festim compartilhado. E quando afastaram o desejo de comida e bebida, cada homem foi para sua tenda descansar. Mais tarde, junto da orla do mar marulhante, estava Aquiles deitado, gemendo profundamente no meio dos numerosos mermidões em espaço aberto, onde as ondas rebentavam na praia. Quando sobreveio o sono que, suavemente derramado em volta dele, lhe afrouxou as angústias do espírito. Pois moídos estavam seus membros de perseguir Heitor até Troia Ventosa. Aproximou-se o fantasma do desgraçado Pátrico, em tudo semelhante a ele na altura e nos lindos olhos e na voz. E era a mesma roupa que vestia do corpo. Postou-se junto da cabeça de Aquiles e assim lhe disse, — Você dorme, ó Aquiles, e já se esqueceu de mim. Enquanto era vivo, não se descuidou de mim. Só agora que estou morto. Sepulte-me depressa, para que eu transponha os portões do Hades. À distância, me mantém afastado as almas. As fantasmas dos mortos, não deixam que a elas eu me junte na outra margem do rio. Em vão estou a vaguear pela mansão de amplos portões do Hades. Com lágrimas suplico, pois nunca mais voltarei de lá, após ter me dado o fogo que me é devido. Vivos, nunca mais nos sentaremos longe dos outros companheiros, a conversar sozinhos, pois o destino odioso me devorou, ainda que fosse o destino que me cabia desde que nasci. Também para você, ó Aquiles, está destinado que morra sob a muralha dos troianos. E outra coisa lhe direi e pedirei, na esperança de que obedeça. Não ponha meus ossos longe dos seus, ó Aquiles, mas juntos, que os nossos ossos, uma só urna, acolhem. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles. Por que razão, ó cabeça amada, aqui se dirigiu, e por que me recomenda cada uma destas coisas? Tudo farei e obedecerei como você ordena, mas aproxime-se de mim. Embora pouco tempo, abracemo-nos um ao outro no prazer do triste pranto. Assim falando, estendeu os braços, mas não logrou agarrá-lo. Como um sopro de fumaça, o fantasma partiu para debaixo da terra. Espantado, se levantou Aquiles, e batendo as mãos, proferiu essas palavras lastimosas. Ah, afinal, é verdade que até na mansão de Hades subsiste uma alma e um fantasma, em tudo semelhante ao que o morto fora em vida. Assim falou, e logo surgiu a aurora de rosas dedos. Agameno ordenou que mulas e homens fossem buscar a lenha, e um homem valente os vigiou. Merilnes, escudeiro de Idomeneu. Partiram levando, nas mãos, machados e cordas bem torcidas. À frente deles foram as mulas. Muitas subidas, descidas, desvios e atalhos comportou o caminho. Mas quando chegaram às laterais do Ida, de muitas fontes, logo em seguida puseram-se a cortar carvalhos, de alta copa, e as árvores com grandes trondos iam tombando. Depois, fenderam os troncos e ataram-nos atrás das mulas. E estas, com as patas, sucavam a terra, apressando-se rumo à planície pelo denso matagal. Todos os lenhadores carregaram achas, pois assim ordenaram Merilnes. Na praia, as depuseram, cada um por sua vez, lá onde para Pátrico e para si próprio planejava Aquiles um grande túmulo. Depois que depuseram por toda parte a lenha incontável, ali se sentaram, permanecendo todos juntos. E Aquiles ordenou imediatamente aos mermidões que se armassem de bronze. Levantaram-se e envergaram as armas e subiram para os carros, guerreiros e aurigas. À frente foram os cavaleiros, depois uma nuvem de peões incontáveis. No meio, levavam o corpo de Pátrico. Depois, cobriram todo o corpo do morto com seus cabelos cortados. Aquiles segurava a cabeça de Pátrico chorando. Bem amado era o amigo que mandava para o Hades. Quando chegaram ao local que lhes indicaram Aquiles, depuseram o morto e logo providenciaram lenha abundante. Foi então que Aquiles cortou uma loira madeixa, que ele tinha deixado crescer desde o início da guerra, para no regresso para casa cortá-la como oferenda, prometida ao rio Esperqueio. Entristecido, assim disse, fitando o mar cor de vinho. Esperqueio. Em vão lhe prometeu meu pai, Peleu, que, quando eu regressasse à terra pátria, para você cortaria meu cabelo. Agora, visto que já não regressarei, oferecerei a Pátrico esta madeixa para acompanhá-la. Assim dizendo, pôs a madeixa nas mãos do companheiro amado e em todos despertou o desejo de chorar. E a luz do sol teria se posto sobre o seu pranto, se Aquiles não tivesse se aproximado de Agamemnon para dizer, Átrida, é as suas palavras que a hoste obedece. Mande-os embora da pira e diga-lhes que preparem a refeição. Quanto às coisas presentes, delas nos incumbiremos nós, que mais próximos éramos do morto. Depois que Agamemnon ouviu essas palavras, logo despessou a hoste pelas naus. Porém, os que eram mais próximos ficaram e amontoaram além. Fizeram uma pira de cem pés em cada direção e no topo da pira colocaram o morto enlutados no coração. Muitas ovelhas robustas e buras de passo, cambaleante, esfolaram e prepararam a frente da pira. E Aquiles tirou dos animais a gordura e com ela envolveu o morto, dos pés à cabeça. E em volta dele pôs as carcaças esfoladas. Por cima, colocou jarros de asa dupla de mel e azeite, reclinando-os contra o esquife. Lançou o fogo para que lavrasse. E em seguida, chorou e chamou o amigo amado pelo nome, repetindo que Heitor haveria de ser comido pelos cães. Todavia, a pira de Pátroco não pegava fogo. Aquiles afastou-se então da pira e rezou aos dois ventos, ao Bórias e ao Zéfero, e prometeu-lhes belas oferendas, vertendo muitas libações de uma taça dourada, e implorou-lhes que viessem, para que a lenha se apressasse a atear-se. E os ventos levantaram-se com eco sobrenatural e caíram sobre a pira. Alto bramei o fogo. Toda a noite imperiram a chama da pira, soprando com voz aguda. E toda a noite Aquiles tirava vinho de uma bacia dourada e derramava-o ao chão, umedecendo a terra, e chamava pela alma de Pátroco. Tal como chora o pai ao cremar os ossos do filho, que casar havia pouco e que, morrendo, enlutou os pobres pais. Assim Aquiles chorava ao cremar os ossos do companheiro, passando à frente da pira com passo pesado, gemendo sem parar. Quando a estrela da manhã surgiu para anunciar a luz, a terra, estrela atrás da qual vem a aurora, de manto de açafrão espalhar-se sobre o mar, esmoreceu o fogo e pararam as labaredas. Os ventos afastaram-se, seguindo sobre o mar da trácea. Quebramil com ondulação inchada. Foi então que Aquiles disse aos que o acompanhavam, apaguem a pira com vinho. Recolhemos os ossos de Pátroco e os coloquemos numa urna dourada, até que eu próprio me vejo escondido no Hades. Depois, vocês deverão misturar meus ossos com os dele. Assim falou. E eles obedeceram a Aquiles. Primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho. Chorando, recolheram os ossos do doce companheiro para uma urna dourada. Colocaram-na na tenda e cobriram-na com um pano de linha. Depois, delinearam o diâmetro do túmulo e lançaram os alicerces em torno da pira. Amontoaram seguidamente a terra e, após terem feito o túmulo, dispersaram-se. Terminadas as exéquias, todos pensaram em deleitar-se com o jantar e com o sono suave. Só Aquiles ainda chorava, lembrando do companheiro amado. E não o tomou o sono, que tudo domina, mas voltava-se de um lado para o outro, saudoso da virilidade e da força potente de Pátroco, rememorando tudo o que com ele fizera e sofrera ao atravessarem as guerras dos homens e as ondas dolorosas. Recordado dessas coisas, derramava lágrimas copiosas, ora deitado de lado, ora deitado de costas, ora deitado de cara para baixo. Mas, logo em seguida, se levantava para caminhar, vagueando pela orla do mar. E, despercebida, não lhe passava a aurora, quando surgia sobre o mar e a praia. Mas atrelava ao jugo do carro os céleres corcéis e arrastava o cadáver de Heitor, que amarrara atrás do carro. E depois que o arrastara três vezes em torno do túmulo de Pátroco, de novo se deitava na tenda. Mas deixava Heitor estendido, de cara para baixo na poeira. Porém, Apola afastava da carne todo o aviltamento, com pena de Heitor até na morte. Protegeu-lhe o corpo com a ége de dourada, para que Aquiles não lhe dilacerasse a carne ao arrastá-lo. Desse modo, na sua fúria, Aquiles aviltou o corpo de Heitor. Mas, quando eram-se os deuses bem-aventurados ao verem o que se passava, e incitaram Hermes a roubar o cadáver. A todos os outros isso agradou, menos a Hera e a Atena, que estavam como quando, primeiro, lhes repugnou a sacra Troia, por causa do desvario de Páris, que insultou as deuses, quando elas vieram à sua casa, ao louvar aquela que lhe favoreceu sua lascivia atroz. Foi quando sobreveio a décima segunda aurora, que entre os imortais falou Apola, Vocês são cruéis, ó deuses. Será que Heitor nunca os honrou com preces e sacrifícios? Agora que ele está morto, não ousam salvá-lo, para que possa ser visto pela esposa, pela mãe e pelo filho, pelo pai-primo e pelo povo, que rapidamente o cremarão no fogo e lhe prestarão honras fúnebres. Mas é o feroz Aquiles, ó deuses, que querem favorecer. Ele é a quem faltam pensamentos ajuizados. E um espírito moldava no peito, como um leão, só quer saber de selvagerias. Um leão que, encorajado pela força, se atira aos rebanhos para arrebatar a refeição. Do mesmo modo, Aquiles perdeu toda a compaixão, faltando-lhe toda e qualquer vergonha. Outros há que perderam alguém que amavam, um irmão ou então um filho. Mas depois de o terem chorado e lamentado, sabem parar, pois os destinos deram aos homens um coração que aguenta. Mas Aquiles, depois de ter privado Heitor da vida, ata-o ao carro e arrasta-o em torno do túmulo companheiro amado. E assim, avilta na sua fúria a terra que nada sente. Irada lhe respondeu a deusa Hera. Heitor não passa de um mortal, amamentado por peito de mulher. Porém Aquiles é filho de uma deusa, que eu própria favoreci e dei a um homem como esposa. Apeleu, que muito estimado foi pelos imortais. E todos vocês, ó deuses, assistiram a boda. No meio estava você, delira na mão, ó Apolo, como sempre infiel. Respondendo-lhe assim, falou Zeus, que comanda as nuvens. Era. Não se enfureça contra Apolo. Heitor era, dos mortais, o mais estimado pelos deuses. Pelo menos para mim era, pois nunca faltou com gratas oferendas. Nunca o meu altar careceu do festim compartilhado, nem de limbações, nem do aroma do sacrifício, a honra que nos cabe. Mas não permitiremos que seja roubado, pois disso se aperceberia Aquiles, o corpo de Heitor. Mas que um dos deuses diga a Tétis que venha a minha presença, para que lhe diga uma válida palavra, de modo que Aquiles aceite os dons de primo e restitua o cadáver de Heitor. Assim falou, e logo se levantou Íris com pés de tempestade, e no meio de Samos e da rochosa ímbro mergulhou no escuro mar. Mergulharam por cima dela as águas. Desceu até o fundo como o prumo de chumbo, que no chifre de um boi campestre desce para levar a morte aos peixes esfomeados. Na côncava gruta encontrou Tétis. À sua volta estavam sentadas as outras deusas marinhas, e ela no meio chorava o destino do filho que estava prestes a morrer em Troia, de férteis sulcos, longe da sua pátria. Postando-se junto dela, lhe disse Íris de pés velozes. Levanta-se, Tétis. Zeus chama perito em morredor os conselhos. Respondendo-lhe, falou Tétis a deusa dos pés prateados. Por que me convoca, ó grande Deus? Envergonha-me de me e me excluir no meio dos imortais, pois tenho dores incontáveis no coração. Mas irei, e não será vã a palavra dele, seja ela qual for. Assim falando, pegou um véu escuro, vestimenta mais negra não havia, partiu, e à sua frente foi a célere íris, com pés de vento. Em sua volta se abriu a ondulação do mar. Depois de emergirem na praia, subiram ao céu e encontraram Zeus, que veio longe. À sua volta estavam todos os outros deuses bem-aventurados, que são para sempre. Sentou-se Tétis junto de Zeus, pai, pois Atena de ceder ao lugar. E Hera pôs-lhe nas mãos uma taça dourada e falou-lhe com palavras amadas. Tétis restituiu a taça depois de beber. Entre eles, o primeiro a falar foi o pai dos homens e dos deuses. Veio ao Olimpo a deusa Tétis, apesar do seu desgosto, tendo o coração uma dor inapaziguável. Bem, o sei. Mesmo assim lhe direi porque acharei aqui. Há nove dias que entre os imortais surgiu a discórdia, por causa do cadáver de Heitor. Incitam Hermes a roubar o corpo. Porém, em relação a isso, quero dar glória a Aquiles, por respeito para com a sua reverência e estima no futuro. Apresse-se então até o exército e dê conta disso a seu filho. Diga-lhe que os deuses estão irados com ele. E eu, mais do que todos, estou grandemente enfurecido. porque ele com o espírito treslocado retenha o corpo de Heitor e não o restitui. Diga-lhe isso para que ele se amedronte e restitui, Heitor. Pela minha parte enviarei Isis ao magnânimo primo para lhe dizer que resgatei o filho amado indo às náus dos gregos, levando oferendas para aqueles que o aplacarão. Assim falou, e não lhe desobedeceu Tetes, a deusa dos pés prateados. Lançou-se veloz dos pínqueros do Olimpo e chegou à tenda do filho. Ali o encontrou, gemendo incessantemente. Em volta dele, seus camaradas se fatigavam com a preparação do jantar. Fora sacrificado na tenda um grande carneiro lanudo. Sentou-se muito perto dele a excelsa mãe e acariciando-o assim lhe falou pelo nome. Aquiles, meu filho, quanto tempo chorando e se lamentando devorará seu coração esquecido da comida e da cama? Pois não será longa a sua vida, mas já estão ao seu lado a morte e o destino inflexível. Ouça-me agora, pois para você sou mensageira de Zeus. Diz ele que os deuses estão irados com você e ele mais do que todos está grandemente enfurecido porque com o espírito treslocado você retém o corpo de Heitor e não o restitui. Mas agora restitua o morto e aceite o resgate pelo cadáver. Respondendo-lhe assim falou Aquiles de pés velozes que assim seja quem trouxer o resgate que leve o morto se é isso que Zeus ordena. E muitas mais palavras trocaram entre si mãe e filho. Por sua vez Zeus mandou Iris para Troia com estas palavras apresse-se Celere Iris deixa a sede do Olimpo e anuncie a Príamo que vai resgatar o filho amado que leve oferendas para Aquiles sozinho e que nenhum outro dos troianos siga com ele. Um arauto idoso poderá acompanhá-lo para guiar as mulas e o carro de belas rodas e para trazer o morto de volta à cidade que não o preocupe a morte nem o terror pois lhe daremos Hermes como guia que o levará até chegar junto de Aquiles e depois de tê-lo levado para a tenda de Aquiles este não o matará ele não é desprovido e deciso nem desatento nem fascínora pelo contrário compassivamente por parar o suplicante assim falou e Iris lançou-se com pés de tempestade chegou ao palácio de Príamo e encontrou-o em choro e pranto os filhos estavam sentados em torno do pai dentro do palácio e umedeciam as roupas com lágrimas no meio deles estava um ancião agasalhado com uma manta cheios de esterco estavam a cabeça e o pescoço do ancião que ele apanhara com as próprias mãos esgaravatando na terra as filhas e as noras choravam dentro de casa lembradas dos muitos e valentes guerreiros mortos que jaziam desprovidos de vida nas mãos dos gregos junto de Príamo se postou a mensageira de Zeus interpelou falando com voz baixa mas o tremor se apoderou dos membros dele anime-se ó Príamo não tenha medo não é para lhe trazer a desgraça que aqui chego mas com boa intenção sou mensageiro de Zeus ele que por você sente grande preocupação e piedade ordena-lhe que vá resgatar o corpo de seu filho Heitor leve oferendas para Aquiles sozinho que nenhum outro dos troianos siga com você um arauto idoso poderá acompanhá-lo para guiar as mudas e o carro que não o preocupe a morte nem o terror pois lhe daremos Hermes como guia tendo assim falado partiu íris de pés velozes e o rei mandou aos filhos que preparassem uma carroça de mulas de boas rodas e que por cima pusessem vines entrançados ele próprio foi para a abobadada câmara do tesouro flagrante de cedro e alta onde havia muitas preciosidades chamou pela esposa Écuba e assim lhe disse minha querida Dizeus me chamou o divino mensageiro dizendo-me para resgatar o filho amado indo às naus dos gregos para levar oferendas a Aquiles mas diga-me agora você como lhe parece isso ao espírito pela minha parte assombrosamente a força e o ânimo me obrigam a ir até as naus e ao vasto exército dos gregos assim disse mas a mulher emitiu um grito ululante e respondeu Ai de mim onde foi parada a sabedoria que outrora o fez famoso entre homens estrangeiros e o povo a quem regia como que ele sozinho para se pôr diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos lhe matou seu coração é de ferro pois se ele o apanhar tão coroento e ruim é o homem que não se apedará de você nem o respeitará lamentemos a distância sentados no palácio para Heitor assim o fado inflexível lhe fiou o destino ao nascimento quando eu próprio o dei à luz para que ele lhe infartasse os cães longe dos progenitores junto de um homem tremendo cujo fígado eu quereria morder para devorá-lo talvez assim houvesse retaliação pelo meu filho a quem ele não matou praticando maldades mas em defesa dos troianos e das troianas sem pensar sequer na fuga ou no abrigo para se proteger a ela deu resposta um ancião primo não me retenha pois quero ir e não seja para mim uma ave de mau agouro no palácio não me convencerá pois se tivesse me comandado alguém dos homens terrestres fossem videntes ou arúspices ou sacerdotes o consideraríamos mentira mas ainda o rejeitaríamos mas ainda agora eu ouvi a voz de uma deusa e vi seu rosto portanto irei e vã não será a palavra se for meu destino morrer junto das naus dos gregos é isso que eu quero e logo em seguida Aquiles me mate depois de eu ter abraçado meu filho e satisfeito o desejo de chorar falou e abriu as belas tampas das arcas de lá tirou doze vestes lindíssimas doze capas de dobras simples e outros tantos tapetes e outras tantas mantas brancas e outras tantas túnicas de ouro pesou e levou dez talentos ao todo e duas trípodes refugentes e quatro caldeirões e uma taça lindíssima que lhe havia dado os traços quando lá foram no embaixado grande tesouro nada disso um ancião poupou no palácio pois queria muito em seu coração resgatar o filho amado depois escorraçou todos os troianos do pórtico e insultou-los com palavras humilhantes vão daqui e para fora ó trastes desprezíveis em sua casa não tem choro suficiente para que vire molestar-me não lhes basta que Zeus tenha me dado estas dores que eu tenha perdido o meu melhor filho mas vocês o perceberão porque muito mais fácil será para os gregos matá-los agora que Heitor morreu falou e brandindo o cetro foi contra os homens eles saíram à frente do ancião exaltado depois chamou alto pelos filhos repreendendo Heleno e Páris e Ágaton e Pâmon e Antífono e Polites e Deífobo e Hipoto e o altivo Dio a esses nove filhos gritou o ancião aprecem-se filhos ruins vis inutilidades quem me dera que todos vocês em Vergeitor tivessem morrido ai de mim que todo amaldiçoado eu que gerei filhos excelentes na ampla Troia mas deles não me resta nenhum único nem Mestor nem Troílo condutor de cavalos nem Heitor que era um Deus entre os homens e não parecia filho de um mortal mas de um Deus todos estes a guerra me roubou mas deixou-me todos os piores mentirosos e bailarinos de pé leve peritos no bailar e no roubar cordeiros e cabritos ao próprio povo será que não se darão o trabalho de preparar depressa um carro e não colocarão lá estas coisas para que nós possamos seguir caminho assim falou e eles receosos por causa da repreensão do pai trouxeram o leve carro de mulas belo e de feitura recente e lá puseram o vime em trançado e do prego fizeram descer o jugo das mulas em madeira de bucho que tinha um cepilho e era bem provido de buracos para as rédeas tiraram a correia de nove cúbitos de jugo assim como o jugo ajustaram cuidadosamente o jugo a vara bem polida na parte da frente e colocaram o anel sobre a vareta atando-o ao cepilho três vezes de cada lado depois ataram-no a vara e por baixo curvaram o gancho trouxeram da câmara de tesouro e puseram no carro bem polido as incontáveis riquezas para resgatar a cabeça de Heitor atrelaram as mulas de fortes cascos que na tração se afadigam gloriosos dons que outrora a Príamo ofereceram os misos deste modo no alto palácio Príamo e o arauto mandavam atrelar o carro quando dele se aproximou Écuba de ânimo dorido segurando na mão direita vinho doce como mel numa taça dourada para que vertesse uma libação a partida postou-se à frente dos cavalos e disse Tome e verta uma libação para Zeus Pai reze que a casa possa regressar do meio dos inimigos visto que seu ânimo o incita em direção às naus embora não queira que se vá mas reze agora a Zeus da nuvem azul Deus doída que contempla toda a terra de Tróia e peça-lhe uma ave célere mensageiro a ave que de todos lhe é mais cara pela força é a maior de todas que apareça do seu lado direito para que você mesmo a veja e possa ser confiante até as naus dos gregos mas se Zeus não lhe conceder esse mensageiro eu não aconselharia que partisse por muito que queira respondendo-lhe assim falou assim falou e o ancião ordenou a governanta que ele vertesse nas mãos água imaculada aproximou-se a cerva segurando nas mãos a jarra e a bacia e o rei depois de lavar as mãos recebeu da esposa a taça rezou depois em pé no meio do pátio e derramou uma libação de vinho olhando para o céu dizendo assim Zeus pai que rege doída gloriosíssimo máximo conceda-me que chegue à tenda de Aquiles e envie uma ave célere mensageira a ave que de todas lhe é mais cara e pela força é a maior de todas que apareça do meu lado direito para que o próprio a veja com os olhos e possa partir confiante assim falou rezando e ouviu Zeus concedeu de imediato enviou uma águia mais seguro por tempo entre as aves tão ampla como a porta da câmara de tesouro de um homem rico porta bem provida de ferrouros tão ampla assim era a extensão das suas asas e a águia surgiu do lado direito apressando-se para a cidade ao verem-na se regozijaram e o coração de todos se alegrou apressou-se depois o ancião e subiu no carro que ele conduziu para fora dos portões e do pórtico retumbante à frente as mulas puxavam o carro de quatro rodas todos os familiares com ele seguiam a chorar como se ele fosse para a morte depois que saíram da cidade e chegaram à planície os familiares regressaram para Troia mas Príamo e o Arauto os dois velhos sozinhos na noite não passaram despercebidos a Zeus ao aparecerem na planície ao vê-lo se compadeceu Zeus do ancião e logo disse a Hermes seu filho Hermes vá agora e guie Príamo até as naus dos gregos para que ninguém o veja nem se aperceba dele até que chegue à tenda de Aquiles assim falou e não lhe desobedeceu Hermes logo em seus pés calçou as belas sandálias douradas e mortais que com as rajadas do vento o levam sobre o mar e sobre a terra ilimitada pegou na vara com quem enfeitiça os olhos dos homens a quem quer adormecer ou então a outros acorda do sono segurando-a na mão Hermes lançou-se no voo e logo chegou à terra de Troia e ao El Esponto caminhou semelhante a um jovem príncipe com a barba a despontar altura em que a juventude tem mais encanto ora quando os outros tinham passado o grande túmulo de Hildo pararam as mulas para lhes darem de beber no rio é que a escuridão sobreviera já sobre a terra o Arauque apercebeu-se que ali muito perto alguém caminhava e logo assim disse a Prima esteja atento ó rei passa-se algo que exige reflexão estou vendo ali um homem penso que irá nos assassinar fujamos já ou então agarre-lhe os joelhos e suplique-lhe na esperança de que sinta pena de nós assim disse e turvou-se a lucidez do ancião que sentia um medo terrível sentia os pelos eriçados em seus membros e ficou ali de pé confuso mas Hermes aproximou-se e tomando a mão de Primo assim lhe perguntou dizendo aonde meu pai conduz esse carro de mulas no meio da noite imortal quando dormem os outros mortais será que não receia os gregos inimigos implacáveis que estão aqui perto se algum deles o visse levando na noite escura tal quantidade de tesouro qual seria sua opção você já não é novo e velhote é o seu companheiro para se defenderem de quem o atacasse mas eu não lhe farei mal aliás contra o outro o defenderei pois a meu pai amado se assemelha respondendo lhe falou o ancião Primo as coisas meu querido filho são assim como diz mas algum dos deuses sobre mim estende a mão pois mandou ao meu encontro um viajante como você tão bonito e tão bem educado bem-aventurados são seus pais a ele deu resposta o deus Hermes diga-me agora com verdade sem rodeios se leva todos esses tesouros abundantes a homens estrangeiros para que lá fiquem a salvo ou se já todos abandonaram a sacra Troia amedrontados sei que morreu o melhor homem Heitor o seu filho que nunca se recusou a combater contra os gregos respondendo lhe falou o ancião Primo quem é você meu querido e quem são seus progenitores você que diz coisas tão bonitas sobre meu pobre filho Hermes respondeu-lhe então muitas vezes vi o seu filho na luta glorificadora de homens nós ficávamos pasmados olhando pois Aquiles não nos deixava combater encolerizado contra Agameno é que sou escudeiro dele a mesma nau a que nos trouxe sou um dos mermidões e meu pai é Polictor é homem rico e ancião como você também é teve seis filhos e eu próprio sou o sexto tiradas as sortes fui eu que vim para cá agora cheguei a planície vindo das naus pois ao nascer do dia os gregos levarão a batalha em torno da cidade estão já cansados de estarem aqui sentados e os reis não conseguirão retê-los na sua ânsia de irem para a guerra respondendo lhe falou o ancião se na verdade se na verdade é escudeiro de Aquiles agora peço-lhe diga-me toda a verdade se junto das naus está ainda o meu filho ou se Aquiles já o lançou aos cães a ele respondeu o deus Hermes ó ancião nem os cães nem as aves de rapina o devoraram mas ele jaz ainda junto da nau de Aquiles no meio das tendas tal como antes nem a carne se decompôs nem os vermes a consomem os que comem os homens mortos na guerra é verdade que em torno do túmulo do companheiro amado Aquiles o arrasta cruelmente assim que surge a aurora divina mas não o lacera você mesmo se maravilharia se ali fosse e visse a frescura em que está deitado limpo de sangue sem imundice alguma todas as feridas estão fechadas lá onde foi ferido e foram muitos os que enterraram o bronze na sua carne deste modo os deuses bem-aventurados cuidam do seu filho embora esteja morto visto que o amaram no coração assim falou o ancião alegrou-se e assim respondeu ó filho é bom oferecermos aos imortais os dons devidos pois nunca meu filho se esqueceu dos deuses por isso se lembraram dele embora esteja morto mas agora aceite na minha parte esta bela taça e proteja-me e guie-me com a anuência dos deuses até que eu tenha chegado à tenda de Aquiles a ele deu resposta o deus Hermes não me ponha à prova o ancião dizendo-me para aceitar dons sem conhecimento de Aquiles tenho medo dele e seria incapaz de decepcioná-lo mas como seu guia eu até iria à famosa Argos na Grécia acompanhando-o com gentileza numa nau veloz ou a pé e ninguém faria pouco do seu guia ninguém se atreveria a atacá-lo assim falou Hermes o auxiliador e saltando para o carro rapidamente pegou no chicote e nas redes com as mãos e nas mulas insuflou grande força quando chegaram à muralha protetora das naus e a vala os guardas havia pouco tinham começado a preparar o jantar mas sobre eles Hermes derramou o sono e logo abriu os portões deslocando os ferroios e levou para dentro Príamo com os dons gloriosos no carro chegaram à tenda de Aquiles tenda alta que os mimidões tinham feito para o soberano tendo cortado traves de pinheiro e por cima haviam posto um teto de colmo que tinham recolhido nas pradarias e em volta elevaram para o rei um grande pátio com paliçadas cerradas e a porta era fechada por uma única trave de pinho que três mimidões moviam para fechar e outros três para abrir a grande tranca da porta só Aquiles conseguia movê-la sozinho então Hermes o auxiliador abriu a porta para o ancião e trouxe para dentro os gloriosos dons e descendo do carro para o chão assim disse ó ancião eu que vim para junto de você sou um deus imortal Hermes foi meu pai que me mandou o seu guia mas agora regressarei para não entrar no campo de visão de Aquiles seria porventura censurável que um deus imortal fosse recebido às claras nos portais mas você entre e agarre os joelhos e pelos pais e pelo filho lhe suplique para comover seu coração tendo assim falado Hermes voltou para o alto limpo Príamo saltou do carro para o chão e ali deixou e deu porque ficou tomando conta das mulas o ancião foi direto ao local onde Aquiles costumava se sentar aí o encontrou os amigos de Aquiles sentavam-se à parte eram só dois Automedonte e Álcimo ele acabara havia pouco a refeição parara de comer e beber a mesa estava ainda ao seu lado despercebido deles entrou o velho Príamo aproximou-se e com as mãos agarrou os joelhos de Aquiles e beijou as terríveis mãos assassinas que tantos filhos lhe mataram Aquiles espantou-se ao ver Príamo espantaram-se os demais e olhavam uns para os outros suplicante ele dirigiu então Príamo este discurso pense no seu pai ó Aquiles ele que tem a minha idade na soleira da dolorosa velhice dê certo os que vivem à volta dele o tratam mal e não há ninguém que dele afaste o vexame da humilhação porém quando ouve dizer que você está vivo alegra-se e todos os dias sente esperança de ver o filho regressado de Troia mas eu sou totalmente maldito pois gerei filhos excelentes mas deles não me resta nenhum numerosos embora fossem Ares furioso deslaçou-lhes os joelhos e aquele que me restava ele que sozinho defendia a cidade e o povo esse você matou quando ele lutava para defender a pátria Heitor por causa dele venham as naus dos gregos para suplicar e trago incontáveis riquezas respeito os deuses ó Aquiles e tenha pena de mim lembrando-se do teu pai eu sou mais desgraçado que ele e aguentei o que nenhum outro terrestre mortal aguentou pois levei à boca a mão do homem que matou meu filho assim falou e em Aquiles provocou o desejo de chorar pelo pai tocando-o com a mão afastou calmamente um ancião e ambos se recordavam um deles de Heitor e chorava amargamente rojando seus pés de Aquiles porém Aquiles chorava pelo pai mas também por Pátroco o som do seu pranto encheu toda a casa mas depois que Aquiles se saciou de chorar imediatamente se reguiu do trono e levantou o homem com a mão condoído de ver a cabeça e a barba grisais e falando-lhe proferiu essas palavras ah desgraçado muitos males aguentou no seu coração como ousou vir sozinho até aqui para se pôr diante dos olhos do homem que tantos e valorosos filhos lhe matou seu coração é de ferro mas agora sente-se num trono nossas riquezas deixaremos que jazam tranquilas no coração por muito que soframos pois não aproveita o tirar do frígido lamento foi isso que fiaram os deuses para os pobres mortais que vivessem no sofrimento mas eles próprios vivem sem cuidados pois no palácio de Zeus há dois jarros que contêm dons de um deles Zeus dá os males aos homens do outro as bênçãos aquele a quem Zeus mistura dádiva esse homem encontra tanto o que é mau como o que é bom mas aquele a quem dá somalhas o faz amaldiçoado e a terrível demência o arrasta pela terra divina e vagueia sem ser honrado quer por deuses quer por mortais assim também apeleu os deuses deram gloriosos dons desde o nascimento a todos os homens sobrelevava aventura e riqueza e era rei dos mimidões sendo mortal deram-lhe uma deusa como esposa mas além disso lhe deram os deuses o mal porque não foi gerada no palácio uma progene de filhos rigorosos mas só teve um filho fadado para uma vida breve e eu nem o acompanho na sua velhice visto que bem longe da pátria estou aqui sentado em troia atormentando a você e a seus filhos mas também de você ó ancião ouvimos dizer que outrora foi feliz dizem que era distinto pela riqueza e pelos filhos mas desde que os deuses celestiais lhe trouxeram essa desgraça sempre em torno da sua cidade há combates e morticínios mas aguente não chore continuamente no seu coração pois nada aproveitará ao lamentar o seu filho nem o trará a vida respondendo-lhe assim falou primo não me sente num trono enquanto heitor já sem cuidados na tenda mas o mais rapidamente restitua-o a mim para que o veja e aceite o abundante resgate que lhe trazemos e com ele se alegre e possa regressar a sua terra pátria visto que logo desde o início me poupou deixando-me viver para contemplar a luz do sol fitando-o com sobrolho carregado respondeu-lhe o veloz aqueles não me irrite agora ó ancião estou decidido a restituir-lhe heitor pois como mensageiro de zeus veio ter comigo a deusa que me gerou e quanto a você ó priamo sei eu no meu coração não me engana que um dos deuses o trouxe até as naus dos gregos nenhum mortal se atreveria a vir aqui ainda que novo para o meio do exército não passaria despercebido as guardas nem facilmente conseguiria abrir os ferrores das nossas portas por isso não irrite mais o meu espírito no meio das dores não vá acontecer que eu não o poupe ó ancião na tenda suplicante embora seja e erre assim contra a vontade de zeus assim falou amédonotou-se o ancião e obedeceu ao que foi dito aqui lhe saltou como um leão para fora da casa mas não foi só com ele foram dois escudeiros automedonte e álcimo a quem aqui lhes mais honrava entre seus companheiros a seguir ao falecido pádrupo eles desatrelaram dos jugos as mulas e para dentro levaram o arauto mensageiro do ancião e sentaram-o no assento do carro de belas camas tiraram o incontável resgate pela cabeça de Heitor mas deixaram lá duas vestes e uma túnica bem tecida para que Aquiles vestisse o morto e o entregasse para ser levado para casa e chamou as servas e ordenou-lhes que o banhassem e ungissem mas separadamente para que Príamo não visse o filho não fosse acontecer que ele não conseguisse reter a ira no coração ao ver o filho e que o coração de Aquiles se encolerizasse e o levasse a matar o ancião errando assim contra a vontade de Zeus depois que as servas banharam e ungiram com azeite lançaram-lhe por cima uma bela capa e uma túnica foi o próprio Aquiles que o levantou e pôs no esquife depois com ele os companheiros o puseram no carro polido e Aquiles gemeu em seguida e invocou o companheiro amado não se zangue comigo ao pátrico se é que consegue me ouvir na mansão de Hades por eu ter restituído Heitor ao pai não foi vergonhoso o resgate que me deu a você eu darei dessas coisas aquilo que lhe é devido assim falou e regressando a tenda sentou-se no trono embutido de que havia pouco se levantara e este discurso dirigiu a Príamo seu filho lhe foi restituído ao ancião como pediu e Jais num esquife ao nascer da aurora poderá contemplá-lo e levá-lo mas agora pensemos na refeição nem Níobi de belas tranças descuidou da comida apesar de doze filhos lhe terem morrido no palácio seis filhas e seis filhos vigorosos aos rapazes matou Apolo com um arco de prata encolorizado contra Níobi as donzelas Artemis a arqueira porque Níobi se medira com Leto dizendo que a deusa gerara só dois filhos mas ela gerara muitos por isso os filhos de Leto dois embora fossem mataram-nos a todos durante nove dias jazeram no próprio sangue pois ninguém havia para sepultá-los Zeus transformara o povo em pedra mas no décimo dia os deuses celestiais os sepultaram E Níobi lembrou-se da comida pois estava cansado de chorar agora augure-se nos rocheiros nas montanhas solitárias no cípilo onde dizem estar os leitos das ninfas divinas aí está ela uma pedra cismando nas tristezas vindas dos deuses pensemos então também nós dois ó ancião divino na comida depois lamentará seu filho amado depois de tê-lo levado para Troia muitas lágrimas ele lhe causará falou e com um salto Aquiles decolou uma alva ovelha e os companheiros esfolaram-na e prepararam-na cortaram as postas com perícia e puseram-na em espelhos depois assaram bem a carne e distribuíram as porções Automedonte pegou o pão e arranjou-o em cima da mesa em belos cestos enquanto Aquiles servia a carne e eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente mas quando afastaram o desejo de comida foi então que Príamo olhou maravilhado para Aquiles como era alto e belo pois na verdade olhá-lo era ver um Deus e Aquiles olhou maravilhado para Príamo quitou o nobre aspecto e escutou suas palavras mas depois de se terem deleitado olhando um para o outro o primeiro a falar foi Príamo deite-me agora depressa para que nós possamos deleitar com o sono suave repousando é que ainda os meus olhos não se fecharam sobre as pálpebras desde que meu filho nas suas mãos perdeu a vida mas choro permanentemente e penso nas incontáveis tristezas rojando-me no esterco nos espaços fechados do palácio mas agora provei comida e permiti que descesse o vinho pela minha garganta pois antes eu não tinha provado nada assim falou e Aquiles ordenou aos companheiros e às servas que armassem camas debaixo do pórtico e que sobre elas pusessem cobertores porpúrios e estendessem mantas e que lá colocassem capas de lã em que eles se envolvessem as servas saíram da sala com tochas acesas nas mãos e rapidamente fizeram as duas camas atarefadas Aquiles falou assim a Príamo carinhosamente deite-se aqui fora querido ancião não vá acontecer que aqui venha algum dos conselheiros gregos que sempre vem se sentar ao meu lado para deliberar como é justo se um deles o visse na escura noite logo diria Agamemnon e sugeriam atrasos na restituição do cadáver mas diga-me agora com verdade sem rodeios durante quantos dias fará o funeral do divino Heitor para que o mesmo aqui permaneça e retenha o exército respondendo-lhe falou o ancião Príamo se você permite que eu dê as honras fúnebres a Heitor ou Aquiles me fará um grande favor saiba como estamos encurralados na cidade que fica longe de trazer a lenha da montanha e os troianos tem grande receio durante nove dias os choraremos no palácio ao décimo dia faremos o funeral e a refeição do povo ao décimo primeiro dia lhe faremos a sepultura e ao décimo segundo dia combateremos se for preciso a ele deu resposta Aquiles de pés velozes que assim seja o ancião Príamo assim como diz travarei a guerra durante um tempo que você me pede assim falando pelo pulso tomou a mão direita do velho rei para que não se sentisse medo no coração eles se deitaram na frente da casa o arauto e Príamo com sábios pensamentos no espírito porém Aquiles dormiu no íntimo recesso da tenda bem construída e ao seu lado veio-se deitar Briseida de lindo rosto os outros deuses e os homens senhores de carros de cavalos dormiram toda a noite tomados pelo sono suave mas sono não se apoderou de Hermes o auxiliador que refletia no espírito como ao rei primo ele guiaria para longe das naus despercebido dos fortes guardiões costou-se junto da cabeça dele e assim lhe disse ó ancião parece que nada o preocupa da maneira como dorme no meio de homens inimigos agora que Aquiles o poupou resgatou seu filho amado e pagou um preço exorbitante mas por sua vida teriam de pagar três vezes mais os seus filhos que ficassem se Agamemnon o reconhecesse assim falou o ancião amedrontou-se e levantou o arauto Hermes atrelou-lhes as mulas e com leveza os conduziu através do exército e ninguém soube de nada ora quando chegaram ao val do rio de lindíssimo fluir o chanto cheio de redemoinhos foi então que Hermes partiu para o alto olimpo e a aurora de manto de açafrão espalhou-se por toda a terra com choro e com pranto conduziram as mulas até a cidade nenhum outro se apercebeu deles entre os homens e mulheres de bela cintura porém Cassandra subira na torre mais alta de Troia e de lá avistou o pai e o arauto viu Heitor jazente no esquife puxado pelas mulas emitiu um grito ululante e disse a toda a cidade vejam troianos e troianas venham e vejam Heitor se alguma vez vocês se regozijarem ao vê-lo regressar vivo da batalha para todos nós era ele uma grande felicidade assim falou e toda a cidade se dirigiu aos portões e a todos sobreveio uma dor impossível de suportar junto dos portões encontraram o primo trazendo o morto as primeiras a arrancar os cabelos foram a esposa amada e a mãe que se atiraram ao carro de belas rodas e lhe seguraram a cabeça toda a multidão ao redor chorava e agora durante todo o dia até o pôr do sol teriam chorado Heitor vertendo lágrimas diante dos portões se do carro não tivesse dito o ancião ao povo abram caminho para a passagem das mulas em seguida se saciarão do pranto quando eu o tiver levado para casa assim falou e eles separaram-se e deixaram passar o carro quando chegaram ao famoso palácio depuseram-no numa cama encordoada e junto dele colocaram cantores para dar início aos cantos fúnebres eles que cantaram o canto de lamentação ao que as mulheres se lamentaram no meio delas Andrômaca iniciou o lamento segurando nas mãos a cabeça de Heitor marido para a vida você morreu jovem e deixou-me viúva no palácio seu filho não passa ainda de pequena criança ele é quem você e eu geramos desafortunados mas não creio que ele chegue à adolescência pois antes disso terá a cidade sido arrasada de alto a baixo era o protetor e morreu só você a defendia e guardava as nobres esposas e crianças pequenas elas que rapidamente partirão nas naus dos gregos e entre elas irei eu e você ó filho também me seguirá para lá onde desempenhará tarefas aviltantes laborando à frente de um amo severo ou então um dos gregos pegará você pela mão e o lançará na buralha morte desgraçada encoderizado porque Heitor lhe matou o irmão ou o pai ou o filho pois o seu pai não era brando na guerra funesta por isso o povo chorará em toda a cidade dor indizível e sofrimento proporcionou seus progenitores ó Heitor mas a mim sobretudo deixou dores amargas pois ao morrer não estendeu para mim as mãos no leito nem me disse uma derradeira palavra sobre a qual eu sempre refletiria de noite e de dia enquanto chorava por você assim falou ao chorar e as mulheres também se lamentaram em seguida entre elas começou Écuba seu intenso lamento Heitor de longe mais amado no coração de todos os meus filhos enquanto era vivo foi estimado pelos deuses e por isso cuidaram de você também no destino da morte depois de tê-lo privado da vida Aquiles arrastou muitas vezes em torno do túmulo do companheiro Pátrico que você matou mas nem assim o trouxe à vida agora jaz no palácio na frescura de quem acabou de morrer igual àquele a quem Apolo matou com as suas setas suaves assim falou chorando e fez surgir lamentação incessante em seguida entre elas foi Helena a terceira a lamentar-se Heitor de longe o mais estimado no coração de todos os meus cunhados na verdade Páris trouxe-me para Troia que me deram ter morrido antes disso pois na verdade este é já o décimo ano desde que deixei a minha pátria mas de você nunca ouvi uma palavra desagradável ou desabrida mas se alguém falava mal de mim no palácio os seus irmãos ou irmãs ou mesmo a sua mãe mas seu pai foi sempre amável como um pai você com palavras os impedia por isso eu choro a você e a mim desafortunada com coração pesado eu já não tenho ninguém na ampla Troia que seja amável ou amigo mas todos sentem repugnância de mim assim falou chorando e a multidão incontável gemeu ao povo proferiu o ancião primo as seguintes palavras agora ó troianos tragam lenha para a cidade não receiem no coração qualquer cilada dos gregos pois Aquiles ao mandar-me embora das naus escuras me prometeu que ninguém nos faria mal até chegar à décima segunda aurora assim falou e eles atrelaram sobre as carroças bois e mulas e em seguida foram depressa recolher lenha à frente da cidade durante nove dias trouxeram quantidades incontáveis de lenha mas quando surgiu a décima aurora para dar luz aos mortais foi então que chorando trouxeram para fora o corpo de Heitor e no cimo da pira colocaram o cadáver e lançaram-lhe o fogo quando surgiu aquecendo desponta a aurora de rosa os dedos foi então que o povo se reuniu em torno da pira de Heitor quando estavam já reunidos todos em conjunto primeiro apagaram a pira fúnebre com vinho depois os irmãos e os companheiros recolheram os brancos ossos carpindo e abundantes lhes escorreram nas faces as lágrimas colocaram os ossos numa arca dourada pondo por cima finas mantas de púrpura depuseram-na depressa numa sepultura e por cima amontoaram grandes pedras bem encerradas depressa ergueram o túmulo com sentinelas por toda parte não fossem os gregos atacar antes do tempo após terem erguido o túmulo voltaram e em seguida reunidos festejaram segundo o rito com um banquete no palácio de Príamo assim foi o funeral de Heitor domador de cavalos pós-fácil feita a adaptação para jovens da Odisseia de Homero que saiu em 2005 e atraiu o interesse de um amplo número de leitores colocou-se a mim naturalmente a possibilidade de fazer uma adaptação semelhante da Ilíada o processo não foi porém tão fácil como no caso da Odisseia porque de partida levantava-se essa pergunta faria sentido dar a ler esse texto tão amargamente adulto a um público adolescente a Odisseia propõe-nos um mundo simples e francamente irreal onde os bons se ingram e os maus só sobram o sofrimento humano é visto em termos de castigo divino por erros conscientemente cometidos pelos homens na Ilíada não é assim a realidade é mais dura antes de mais porque é real a relação entre erro humano e castigo divino não é de todo direta por outro lado a possibilidade de uma vida feliz parece ser frontalmente posta em causa não há outra perspectiva para a vida humana além do sofrimento no entanto a Ilíada que ao contrário da Odisseia não admite bem-aventurança depois da morte propõe uma circunstância redentora para a vida humana levarmos os nossos objetivos até o fim custe o que custar doa quem doer e nunca abdicarmos do bem supremo pelo qual devemos lutar com unhas e dentes ou melhor dizendo lanças e espadas a nossa própria autoestima morrer é uma obviedade tão patente que se torna banal viver em conformidade com o respeito que cada ser deve a si mesmo é que torna quem isso alcança único excepcional heroico esses acabam por não morrer porque é desses que reza a história ao mesmo tempo a Elíada nos dá a figura de uma pessoa que além de respeitar o sagrado dever homérico da autoestima é capaz de pôr o bem alheio acima do próprio trata-se de Heitor o príncipe troiano a figura modelar da poesia homérica que nos leva o que há de melhor no ser humano não é por acaso que a obra termina com a morte de Heitor e não como se esperaria com a morte de Aquiles ou com o saque de Troia ao funeral de Heitor e ao verso esmagadoramente lapidar com que termina a narração se seguirá aquilo que o filósofo alemão Arthur Schopenhauer chamaria mais tarde o vazio do nada na perspectiva de Homero não segue-se é a memória que a poesia preserva de uma vida exemplarmente vivida paradigmáticas são também as outras vidas de que a Elíada nos fala umas vividas até o limite outras abruptamente ceifadas o que ressalta nesse espelho da condição humana é como tantas vezes os homens colocam o inatingível como o único objeto capaz de lhes proporcionar a felicidade a vida é trágica mas os autores da tragédia somos nós mesmos vezes sem conta na Elíada vemos as personagens esforçando-se por alcançar um desiderato urgente e avassalador cuja possibilidade de concretização de partida não é possível aquilo que mais deseja aquela condição única e insubstituível para a felicidade é algo que desde logo está fora de nosso alcance essa irracionalidade das paixões humanas não é exclusiva dos seres humanos também os deuses sofrem da mesma doença expressiva é a figura da deusa Hera permanentemente insatisfeita porque a condição para ser feliz o amor exclusivo de Zeus lhe é sonegada pela natureza cósmica das coisas assim a Elíada exerce sobre o leitor uma espécie de pedagogia as cores garridas e sangrentas com que o sofrimento humano é pintado servem para que afinemos o nosso próprio diapasão interior servem para nos mostrar a loucura dos desejos humanos ao mesmo tempo que a forma poética por meio da qual esses desejos nos são veiculados nos permite vislumbrar aquilo que faz da vida um percurso que, afinal vale a pena enfrentar a capacidade que a palavra poética tem de fazer sentido de tudo isso Homero começa a Elíada com um apelo à musa esta adaptação começa com palavras que porventura serão mais antigas ainda do que Homero e que encontramos fixadas no chamado mito das cinco cidades dos trabalhos e os dias de Exíodo a exceção desses breves parágrafos introdutórios o que aqui se lê é o texto da Elíada Homérica tendo o trabalho de adaptação consistido essencialmente no corte de alguns episódios arrancar tecido a uma tapeçaria tão bem urdida como a Elíada exige depois um trabalho minucioso na construção de costuras invisíveis isto é invisíveis para quem não conheça ainda o poema na sua forma original esse foi pois o meu trabalho quanto mais invisível a mão do adaptador mais visível o texto de Homero espero ter sido fiel a esse lema Frederico Lourenço e aí Obrigado.